Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Bitcoin se prepara para uma rara ocorrência de baixa no fechamento semanal, depois que uma liquidação levou o preço do BTC para cada vez mais perto das mínimas de janeiro. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, o Bitcoin luta para manter a sua posição em 31 mil. O par teve um breve suporte em torno da marca de 36 mil, mas acabou cedendo à medida que a pouca liquidez no fim de semana aumentou a volatilidade no mercado. As liquidações de Bitcoin em si foram limitadas, no entanto, o mercado esperava uma retração mais profunda após uma semana tumultuada nos mercados de ações. Atualizando sua perspectiva de preço de curto prazo, o popular analista do Twitter, Credible Crypto, previu uma descarga levando ao par BTC-USD para as mínimas em torno de 29 mil, uma baixa ainda inédita em 2022. Ofertas próximas de 30 mil, entre elas de uma baleia da exchange da Bitfinex, podem ser muito atraentes para não serem preenchidas. O momento negativo veio acompanhado de notícias de problemas para o protocolo blockchain Terra. A empresa que se comprometeu a comprar quantidades ilimitadas de Bitcoin para acompanhar a sua stablecoin atrelada ao dólar, o Terra UST, passou por ser o primeiro grande teste quando uma entidade no mercado vendeu quase 330 milhões em UST. Embora a disrupção tenha sido mínima, o UST viu brevemente sua paridade com o dólar erodida em até 0,8%. O ataque de hoje ao Terra Luna, o UST foi deliberado e coordenado, comentou Caetano Manfrini, diretor jurídico do Fórum Brasileiro de Criptomoedas Gema, diante dos eventos. Enquanto isso, ao ampliar o escopo temporal do gráfico do Bitcoin, ainda parecia decididamente pouco apetitoso. No gráfico semanal, o par BTC barra USD está próximo de consolidar sua sexta vela semanal vermelha consecutiva, algo que havia ocorrido apenas uma vez antes em toda a história, em 2014. Naquele ano, as seis velas vermelhas seguiram-se ao topo do primeiro halving do Bitcoin e a sua subsequente queda exacerbada pelo hacking de uma das principais exchanges do mercado, a MT Gox. E bom, meus amigos, quanto mais o Bitcoin cai, mais eu enxergo uma oportunidade de compra, inclusive para compras em geral, já que o Bitcoin é, de certa forma, o líder desse mercado. E, em grande maioria, as moedas têm uma forte tendência de acompanhar o movimento do Bitcoin. A oportunidade de compra é enxergada, sim, visto que o mercado das criptomoedas é um mercado de alta. E sabe-se lá quando existirá a oportunidade de comprar Bitcoin a esse preço de novo. Quando falamos de Bitcoin e criptomoedas de maneira geral, temos que pensar que existe uma superioridade do Bitcoin quando comparada à moeda fiduciária. Superioridades que podem ser enxergadas no quesito de transparência, no quesito de impressão de dinheiro, já que ele não pode ser impresso por aí a rodo no mercado como a moeda estatal é. E tem o seu código com a sua quantidade estabelecida em pedra. Obviamente que isso não é uma dica de investimento e cada um tem que ser responsável pelas suas ações e fazer os seus próprios estudos. Muito obrigada por terem assistido e até mais!